Fala ai. Fala o que? Por que tu ta no hospital? Não sei. Fala ai. Estou com sono. Estou com sono. Estou com sono? Estou dormindo? Tu esta muito é com preguiça de trabalhar, trabalhar, vagabundo. Eu também. Estou precisando de ficar deitada. Estou deitada. Fica um pouco sentada. Quer sentar? Quer? Se vira sozinha. Não é homem não? Consegue. Agora eu estou pensando de mamãe. Ontra eu estava malhando de mim. Agora eu sou mamãezinha. Estava falando que eu era japonês. Não sei como. Não sei como. Agora eu sou mamãezinha querida. É. Agora você se vira só. Eu vou derrubar a sua cala. Não derruba a minha comida não. Tem comida também. Pode virar? Tu não pode comer não. Pode. Pode virar. Tato fechado. Ai. Ai. Nossa. Estou me sentindo mal tonto. Quer encostar aqui? Encosta lá. Acho que não encosta. Bota força. Ai. Cuidado. Vamos mandar esses vídeos para os seus alimidadores. O Kevin vai tirar a penicite. Aparentemente ele está bem. E mais. Não é Kevin? Nossa. Está tonto? Está tonto. Estou deitado muito. Não. Você não quer encostar lá não? Quer ir no banheiro? Bota. Ah tá. Senta lá para trás. Encosta aqui. Peraí. Bota o braço para frente. Eu não estou ajudando ele não. Ele está sozinho porque ele é macho. Ele é macho que você vira sozinho. Nossa. Estou doendo agora. Peraí. Calma. 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 Não doeu. Quer botar isso aqui atrás? Peraí. Vai. Vai. Desenconta daí. Desenconta daqui. Não. Eu não consigo. Peraí. Agora tu encostou na mala. Doeu as costas? Não. Louisa. Não vai ficar sentada mais. Não vai ficar sentada mais tu não consegue. Não. 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 Não vai. O que é isso?